Música Fala galera, Sargento Rock1967 Você está vendo o Momento Nas Nerds Desta quarta-feira Nós estamos aqui no meio da quarentena Então vamos avisar pra galera Lava a mão antes de assistir o programa Lava a cara, lava o cabelo O cabelo eu fui lavar, caiu Fui lavar a barba, caiu também Já estava ficando muito eremita Agora estou fazendo Coloca a máscara Coloca a máscara E venha ouvir E venha ver, venha assistir O Momento Nas Nerds Vamos começar com notícia de sábado Olha, desde sábado que tem notícia Razer Gold sorteia 5 mil em códigos Ha ha Poxa gente, eu estou vendo agora Poxa, podia de participar Se não participei, porque só vai ver agora Na quarta-feira Se tivesse clicado no bendito sininho Como eu venho falando Você já estava sabendo da notícia Desde sábado E podia ter participado Para ganhar os 5 mil reais Em código Mas não é 5 mil reais Você ia ganhar 10 reais em crédito Para 500 pessoas 500 novos Que assinaram Ganharam 10 reais cada um Aí ó A Vivo está oferecendo 11 aplicativos de graça Para quem está em quarentena Ó, notícia Você podia estar sabendo Não assinou Tá? Fica ligado É, estão aqui os aplicativos A Vivo Meditação Te dá O Pli Kids O Book Inglês Mágico O Vivo Guru Casa do Saber Forbes Prime Brasil Prime Olá Podcast Go Read E Descomplica Enem São os aplicativos participantes Que a Vivo Fechou uma parceria E para você ficar bem E ficar em casa Ela está te dando Esses aplicativos Para você estar aí Usando A Xbox Brasil Ó, está com promoção No varejo Você não estava sabendo Vai até o dia 15 de abril Tá? Essa promoção Tem várias coisas Dando prêmios no varejo Tá? Fica ligado Que está rolando isso Tá? Se você não sabe Está sabendo agora Tá? Se não sabe Porque não clicou no sininho Chato, né? Ó Case in the Wild Masks O beta começou Hoje Hoje foi quando? Hoje foi quando a notícia Saiu Dia 6 Há dois dias atrás Na segunda-feira Você já podia estar jogando Mas é no PC Então é para quem usa Steam 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 Óbvio Steam não tem Tá? Mas aí É um clássico Homenageando os clássicos Dos anos 90 É um jogo De plataforma Nacional Ó Samsung Mais parceiros Para o Galaxy S20 São serviços Que estão sendo agregados Ao S20 É o Flip Né? Eu usei A imagem errada Eu usei a imagem do Flip Para fazer isso aqui E não é Ha 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 Errei Isso aqui está com a imagem errada Mas tudo bem Fica com essa imagem mesmo Está tudo bem Mas são aplicativos Para o S20 Para o S20 Que você vai poder usar Na Netflix Spotify Microsoft Ou Google Está legal? Para você que quer usar Eles botaram o Flip Tá? Eu não entendi agora Foi isso que me enganou Eu bati o olho ali Vi isso Aí botei E aí quebrei a cara Hum, tá Mas tudo bem Hype Games Parcela o Final Fantasy 7 Remake Olha Se você quer comprar o Final Fantasy Você tem como comprar Na Hype Games Em até 12 vezes Como? Ah, leia a matéria Gente Leia a matéria Ele está chegando agora Na sexta-feira No feriado de Semana Santa E o feriado de Semana Santa Uh Vou ficar em casa de Deixa eu falar Saint Rose The Theory Remastered A gang voltou É isso aí galera Para quem não sabe Está sendo relançado Remasterizado Gostoso Crocante Delicioso Saint Rose The Theory Que é antes do Saint Rose 4 Reelected Que é outro jogaço Mas esse jogo também Vale muito a pena Você jogar Está saindo para Xbox One Playstation 4 PC E vai sair tudo Em maio Saiba mais? Lendo no Nos Nerd Fica aqui no sininho Ou no link Que vai estar aí embaixo Tá? Aí ó A Xbox Brasil Está fazendo promoção Com a Magalu Lembra aquela promoção Que eles estão fazendo No varejo? Na Magalu Você além disso Pode concorrer A um Gamer Station Ganhar vários prêmios Ó Você compra aqui Na Magalu E pode concorrer A esses prêmios Todos aqui ó Tudo isso aqui Dá aproximadamente Não dá Pelo que eles dizem No site Dá 26.994 reais E 80 centavos Em prêmios Tem televisão Tem frigobar Mano Tem tudo É um monte de coisa Pra você botar Na sua casa E jogar com a Xbox Tá ok? Olha ó Sonic O filme Correndo para o topo É Isso aqui é a análise do filme Análise é nome Muito feio né? Mas é uma crítica do filme Feita pelo nosso Revisor O Mentor Break O Sérgio Fiore Que é o nosso revisor Ele foi lá assistir o filme E amanhã vai sair Outra revisão Outra opinião dele Sobre outro filme Que é o Jumanji 2 Olha ó Cyberpunk 2077 Projete o PC Dos seis sonhos Outra promoção Tá aqui ó Você pode pegar Ele já Na aqui Você vai fazer um PC Dos seis sonhos Tá? Vamos lá Vamos entender Você tem que fazer um projeto De um case Lindo, maravilhoso Todo bacanão Certo? Pro seu PC Se você ganhar Você vai ganhar Uma super máquina Dado Pelo Pelos patrocinadores Do evento Do concurso Tudo o que você precisa saber Tá nesse link aqui Inclusive Você vai receber As artes Que você pode colocar E As imagens Desse Desse gabinete Que é o gabinete Que tem que ser Customizado De um lado De frente E do outro Ok? Então é com vocês mesmos Vão em frente Samsung Galaxy A01 Chega essa semana O Samsung Galaxy A01 Tá aumentando a linha De Samsung Da série A E Vocês podem dar uma olhada nele Conhecer ele aqui Olha que tem a tabelinha De especificação técnica Dele todo bonitinho Ok? É com vocês mesmos Se você quiser Comprar um novo celular É um celular Pra pessoas mais práticas World of Warships Novos contra-torpedeiros europeus Mais contra-torpedeiros No World of Warships Que é o jogo Da GameNet Que tem várias plataformas E que estão chegando novos navios de guerra Tá? Então é óbvio né Navios de guerra Porque se o World of Warships Fosse navios de comércio Não teria guerra nenhuma Tá? Então aqui estão eles Vocês podem jogar A vontade A Acer Tá falando Tá ensinando aqui pra você Ó Os melhores componentes Pra o seu notebook Como você escolheu Os componentes Que você tem que fazer Por um pregate Ou até mesmo Pra uma futura compra De um notebook E você saber O que que se encaixa melhor Num O que que é melhor Pra você Num notebook Eles dizem aqui Memória RAM Processador Placa de vídeo Dá uma lida Você vai entender melhor Como escolher O que você quer E o que você precisa Strips of Rage 4 Ou 4 Personagens e música Retro Olha aí ó Strips of Rage Então tem Os jogos E eles estão avisando Os produtores do jogo Avisaram o seguinte Você vai poder Jogar E escutar As músicas retro Em pixel art Pra você Escutar As músicas Daquela época Lá dos anos 90 Ou seja Aqueles beats Né Em 8 beats 16 beats E escutar E jogar com os personagens Loja Aqui tem um trailer E aqui tem mais informações A Van Liberty Investe em novos talentos A Van Liberty Pra quem não sabe É a organização de games Da loja A Van E eles estão fazendo Eles estão investindo Em novos talentos Ganharam aí um campeonato Na semana passada E estão investindo Em novos talentos Pra jogar jogos de esportes Eu já tinha olhado Essa tela Você já tinha carregado E aí Quando eu vou fazer isso Você me faz passar Essa vergonha De não abrir a tela A tempo O computador Call of Duty Modern Warfare Terceira temporada O Modern Warfare Que vocês sabem Foi aquele jogo Bonito Maravilhoso Gostoso E crocante Que saiu Do Call of Duty No ano passado Tá com A todo vapor Com o multiplayer dele E também O Warzone Que saiu Agregado Né Que agregado Que eu digo Que eu digo Porque não é Não é Obrigatório Você ter O Modern Warfare Mas você pode jogar Se você tem Você também Tem o Warzone Tá Warzone É um multiplayer Gratuito O Battle Royale Do Call of Duty Eles entraram Na terceira temporada Aqui tem um vídeo Mostrando o que Que tá rolando Na terceira temporada E aqui a gente Tá mostrando Mais algumas coisas Mapa E novos 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 Modos De multiplayer E assim Por diante Dá uma olhada Na matéria É muito legal De ler E entender O que que tá mudando E o que tá vindo a mais No game E pra finalizar E não menos Importante É meu computador Fazendo isso Comigo Né Que eu abro Eu juro pra você Eu olho todas Eu vou do fim Da última pra primeira E quando eu volto Ele faz essa graça Que é só pra mim Ficar com essa vergonha Dessa tela branca Tá Free Fire Nova atualização Traz nova Personagem O Free Fire É o jogo da Garena Todo mundo conhece Um dos jogos mais jogados Atualmente no Brasil Em celulares Em móveis E tá Esse mês De abril Ele tá com um novo Modo De CS Ranqueado Novo Pet Novo bichinho De estimação E muito mais Também A Capela Que é a nova Personagem Do jogo Tá Aí tem um vídeo Aqui Em carceliano Porque eu não acho Eu não descobri Um novo vídeo Para os teles velhos Os teles observarem Observarem Não Observar De ouvir Os teles no Acessir Um novo vídeo Em português Então vai Em carceliano Meu irmão Tá E aqui Tá pra vocês Verem A Capela A astro Do K-Pop Tá Ela é cantora Do K-Pop E aí vocês assistem Ela jogando aí Tem novo personagem Armas e tudo mais Tá aqui dizendo Que vai ter uma Thompson Uma Machine Gun Thompson É aquela arma Maravilhosa Eu não fechei O porcaria Do Do Whatsapp Eu adoro isso Mas tá aí Tá ok Essas eram as notícias Nos vemos na sexta-feira Que deve sair mais cedo Porque sexta-feira É feriado E todo mundo Vai estar em casa Todo mundo já está Em casa mesmo Né E vamos lá galera É isso aí Tá todo mundo em casa mesmo Vamos ficar Sexta-feira em casa Tá chegando aí Final de semana de Páscoa Lavar a mão Lavar a cara Tomar banho Que é importante Tá Vamos manter A distanciamento social E Fiquem em paz Cuidem-se Beijo Eu fui Tchau Tchau